Fala galera, tá começando mais um vlog aqui no nosso canal. Estamos aqui em Barra de São Miguel e viemos pra cá fugindo, vocês já estão sabendo do último vlog, né? Mas assim, a gente resolveu não deixar isso nos abalar e vamos tentar conhecer aqui a região. Aqui tem um ponto bem bom pra parar a motogome, que a gente tá parado aqui em frente à praia. Só abrir a janela de trás que a gente vai dar pra ver o mar já. E aqui também tem umas piscinas naturais bem bonitas. Aqui tem um pontinho de água, que é aqui no cantinho, e tem uma tomada naquele poste lá e numa outra região aqui. Exato! E é lindo, gente. Só isso que a gente tem pra falar pra vocês. Tem uma barreira de coragem grandona, uma pedra rochosa que vai até lá no final. E tem a plaquinha ali, ó, de Barra de São Miguel. Tá bonitinha. Exato, já fizemos um tour de onde? Tá sendo o nosso quintal da Kombi hoje. E tá começando o vlog de hoje, hein? A primeira tarefa do dia vai ser descartar esse porta-pote, ó. Aqui tem um banheiro público, da praia mesmo. Que funciona até as 5 horas da tarde. É, de 8 às 5. E também tem chuveiro, que também funciona somente até as 5. Então se a gente tiver que tomar banho aqui, tem que ser até as 5. Nesse chuveiro daqui, disponibilizado pela praia. Então assim, o ponto é bem bom, assim, pra poder ficar. E a gente ainda consegue descartar o porta-pote aqui. Na parte da banha sempre tem alguém aqui que limpa o banheiro. E só que o único ponto negativo é que fecha as 5 horas. Mas também acredito que seja pra não ter nenhum tipo de vandalismo, alguma coisa assim. E o legal também é que tem duas duchas de cada lado dos chuveiros ali. Bem legal. E agora já descartamos. Vamos aproveitar um pouquinho a praia, curtir o visual. E agora a maré tá bem baixa. Então chega aqui. Normalmente a água vem até aqui em cima. Quer dizer, ontem quando a gente chegou a maré tava alta, que eu dei uma olhada. Ela vem até aqui em cima. Hoje ela tá com a maré baixa e o pessoal tá indo lá no meio. Já andando, ó, ó, tem um pessoal lá que tá em pé. Aí estou em pé, mais ou menos no meio da água, que é longe pra caramba. Então, de repente dá pra ir andando até lá na pedreira. Entra a aveia. Entra a aveia. A gente viu aqui que tem como desenrolar um caiaque. A gente conversou ontem de noite e vimos que tem como desenrolar o caiaque. Isso aqui quando tá segurando, a gente mostra depois o que que é. E aí a gente viu que tem como. A gente vai tentar agora desenrolar um caiaque com o cara. Como é que tá o cara? Sabe? Porque aqui pra andar de caiaque, olha, é bem bom, tá vendo? E aí a gente viu que tem como desenrolar um caiaque com o cara aqui. E aí a gente quer caçar ele pra poder tentar desenrolar o caiaque 0800, sabe? Porque hoje a gente vai fazer tudo 0800. É, vamos tentar. Eu não sei se eu vou rapaz estar aí hoje. Onde é que tava o caiaque naquele dia? O caiaque fica aqui do lado e o remo fica lá na terra do banheiro. Então, vamos lá, ué. Não adianta ficar aqui parado. E aí vamos tentar desenrolar o caiaque pra poder dar uma volta de caiaque e mostrar a praia pra vocês. Mas de antemão a praia é muito bonita. Tem essa barreira de corais aí que aí, tipo, deixa tudo bem calminha a praia. Então dá pra você nadar tranquilamente, sem onda, sabe? E hoje tá bem quente por aqui. Todos os dias estão quentes aqui, sabe, gente? Alagoas eu achei mais quente que Bahia da vida. Muito quente, mas muito quente mesmo. Mas tamo aqui, né? Passando calor. De jeito não. Conseguimos desenrolar aqui. A gente falou que era pra fazer divulgação no YouTube. Ele deixou, ele liberou o caiaque pra gente. A gente vai dar uma voltinha aí. E ver se a gente consegue ver os peixinhos. Porque a lagoa tá parada agora. E com certeza vai dar pra ver os peixinhos em torno. E já tamo por cá. Andando de caiaque. Olha, a água tá muito cristalina hoje. Não que a gente não tenha visto ela sem ser cristalina. Porque ontem de noite a gente não pode ter uma noção se tava cristalina ou não. Porque, né? Tava de noite. Mas olha. Super cristalina. Olha só. Dá pra ver lá no fundo. E é claro que o Alê tá remando aqui. Mas tem um aqui pra mim também. Que assim que eu parar de filmar eu vou ajudar ele a remar. É bom, né? Mas olha. Olha só que coisa bonita essa barra de São Miguel aqui. Gostamos bastante. Agora o Alê vai atrás de peixe. Ele não é bobo nem nada, né, Lili? É, eu não gosto de peixe, né? E a gente descobriu que tem uma técnica que dá pra pescar. A chave tá junto com o pão. Porque é o único lugar que tem ciclo. É, que dá pra pescar com o pão. E esse negócio aqui, sabe? Que coloca limão, sabe? Que vem o limão. Quando você compra o limão, tipo, cheio de limão, sabe? E aí a gente vai tentar pescar com isso. Ele vai servir tanto pro peixe rei como pro lambarizinho. Exato. Agora o carapicô, ele já não... Eu acho que ele não agarra na isca. Ele não agarra na rede. Vamos ver, né? Vamos ver. O rapaz falou que funciona, não sei. Descamos no caiaque. Agora a gente vai jogar o pãozinho e vai esperar eles virem. Vamos ver se vai vir algum. Ah, tem uns peixinhos ali, Lili. Pegamos. Pegou um? Pegamos ele. Ah! Fugiu. Mas é assim. É assim. Bota um pãozinho, joga, e espera ele pegar. Olha eles aqui. É esse que o Aliquel. Ele vai ter que chegar primeiro aí, olha aí. Ele foi lá, ele pegou o caiaque. Pra eu conseguir ir pro fundo. Ai, tô... E detalhe. Não era pra mim estar dentro d'água. Eu vim de roupa, inclusive. Pra quem não tá entendendo, porque eu tô de roupa, tipo, na coisa. Eu vim de roupa pra ter certeza que eu não entraria. Só que acabei que eu entrei pra poder filmar. E tô entrando cada vez mais, porque o Alê tá indo pra longe. Mas eu acho que eu vou ter que voltar. Tá, eu tô com problema de pele, e aí eu fui na farmácia, liguei pro médico, enfim. Fui uma consulta online. E realmente eu não posso entrar. Pelo menos até sair as manchas. Tô tomando comprimido. E tô passando pomada. Não poderia entrar. Mas a água tá tão gostosa, tá tão quente do lado de fora. Porque tô aqui, eu andando. Dentro da água de roupa ainda. Porque eu vim de roupa, porque eu achei que eu não iria entrar. Acabei que eu entrei. Tentando perseguir o Alessandro aqui do raso, porque ele tá lá. Tentando pescar, porque o bichinho não existe. É brasileiro, né, gente? E lá vai o pescador. Eu preciso narrar esse momento, gente, porque é muito engraçado. A gente só ia mostrar como é que pescava com aquele negocinho. Só que ele desistiu do negocinho pequenininho pra pegar os peixes pequenos. E agora quer os grandes. Desistiu, menino. Felizmente hoje não deu peixe. Começou muita gente movimentar a água. Aí os peixes vão correndo. Foi tudo embora. A próxima a gente ia abandonar. E aí? E aí? E aí? E bora seguir viagem! E dá-lhe quebra-mola, hein, gente? Vamos! O que que foi? Achei que ia morrer. Ah, tá. Falou um é, tipo, um morto ou é. O que que foi? Enfim, tamo seguindo aqui já pra próxima praia. A gente hoje não sabemos o que vamos fazer ainda. Por quê? Porque a gente tá sem gás e não dá mais pra ficar sem gás. A gente já se meteu numa confusão que se a gente tivesse gás a gente não teria se metido. Então, a verdade é essa. Hoje a gente só quis passar um dia aqui, tipo, conhecer a praia do Barra de São Miguel. É bem bonita, que é esse negócio de coral e tal. Ali deu pra nadar, deu pra tentar pescar, enfim. Mas agora a gente tá seguindo. Você tá com a seta ligada e tá me dando nervo. Você tá... A gente tá seguindo pra praia do Francês. Mas eu acho que a gente só vai dar também uma passadinha rápida. Conhecer e tal. Porque também falaram que é igualzinha essa praia. Tem uma barra de coral e tal. Cristalina, enfim, só alegria. E aí a gente vai seguir pra Maceió, que é a capital, né, de Alagoas. E a gente espera que tenha mais loja de gás e tenha alguma que trabalha com P8. Porque precisamos de P8. Nosso problema tá sendo o seguinte, a gente precisa de um gás P8. Só que a gente... Eles não trabalham aqui, eles não vendem aqui, não sei porquê. Mas também não tem ninguém que abasteça. Porque o problema não é não ter. Tipo, a gente já teve que abastecer... É, abastecer o gás P8. O problema é que não tem ninguém que abasteça. E como é cidade tudo pequena aqui, a gente tá procurando uma cidade grande. Que é uma cidade grande, provavelmente, vai ter quem, tipo, consiga abastecer, entendeu? Então a nossa saga hoje vai ser isso. Uma estradinha de terra só pra não perder o costume. Mas graças a Deus, já acabou. Ela acaba logo ali, ó. A gente achou legal que a gente achou Alagoas também bem pequenininho. Acho que todos os estados aqui são bem pequenininhos. E as praias são uma do lado da outra. É bem legal isso. E as coisas são pertinho, pertinho mesmo. A gente tava na praia de Curuípe. É Curuípe, né? Praia de Curuípe. O farol lá de Curuípe. E aí a gente andou 59 km. Porque tínhamos problema lá. E aí já chegamos aqui na Barra de São Miguel. E agora a praia do francês fica 20 km daqui. É 11 km. 11 km? Eu tinha visto 20? Não, 11. 11 km daqui. Já tá 8 anos. Pois é, 11 km daqui. E aí, tipo, vamos dar uma passadinha lá só pra conhecer. Porque vale a pena conhecer. Então assim, as praias são tudo pertinho uma da outra. É bem legal isso. E aí depois que a gente vai ver se já segue pra Maceió. Que precisamos começar a... Procurar o gás. Procurar o nosso gás. Mas é tudo pertinho. Então eu gostei disso. Que aí não gasta muito gasolina. Mas a gente também vai ligar pra todos os gás. Pra também não ficar andando igual a Baratatonta pra lá e pra cá, né? Mas a gente ligou já. Os lados de Alagoas a gente já ligou. A gente falta ligar só o de Maceió. Pra todos. Mas assim, a gente gostou que não gastam muita gasolina. E também tem o... Tem o bônus que também, tipo, não anda muito com a comida quente, né? Porque nesse calor todo, a comida não se dá muito bem com o calor. A gente até falou que lá no frio ela tava se dando muito bem. Agora no calor ela vira e mexe, dá algum problema. A gente teve o gostinho de ver a placa Praia do Francês. Mas acabou que a gente não vai poder ficar lá. Porque estão cobrando estacionamento. Coisa de 30 reais por van e Kombi Motovam. Eles falaram que Kombi Motovam pra pagar o preço de uma vã. Falei, mas não é van, né, querido? Mas enfim. Aí a gente acabou que desistiu. E teve um cara também que tava estacionando lá. Quase bateu na frente da Kombi. Já me estressei. E aí a gente resolveu seguir pra Maceió. O pessoal falou que é uma praia, tipo, que tem uma piscina de corais. Igual aquela que a gente tava em Barra do São Miguel. Então a gente já viu de graça em Barra do São Miguel. Não precisa pagar pra ver o francês, né, gente? Até porque... Economia. Até porque a gente vai ter que comprar gás. Então a gente ainda não sabe quando é que vai sair essa brincadeira. Então a gente tá seguindo pra Maceió. Porque como é capital, a gente espera que se estacionar de maior. E a gente consiga achar o que a gente precisa. E realmente, a gente tem que resolver esse problema. Pra poder seguir com a nossa viagem. Não tem jeito. Então. Seguiramos. E é por isso, inclusive, gente, que a gente até fala pra vocês sempre. Porque a gente não gosta de cidade grande. Porque cidade grande ou quando tem muito carro, é muito ruim. E ali, tipo, na praia que a gente tava cheio, já foi estressante. Imagina a cidade grande, entendeu? Por isso que a gente não gosta muito. A gente foge. Mas vamos ver se a gente quiser arrumar um lugar legal pra ver hoje. Uma praia. E resolvemos nossa ideia. E no meio tempo ainda, a buzina parou de funcionar. Quando o cara quase bateu na frente da Kombi, olha, tentando buzinar, não conseguiu. Aí, olha, tá tentando consertar agora. Dirigindo. E conseguimos achar um lugarzinho, ó. A beira de praia, ó, marzão aqui. E tem um cruzeiro gigante aqui, ó. Olha o tamanho do bichinho. E as ondas tão grandes aqui. E do outro lado é a rodovia, ó. Os carrinhos passando. Pra que a gente parou aqui, Lelé? Pra pesquisar um posto que venda a gás ou o gás P8 ou abasteça o gás P8. Vou ter que fazer umas ligações. A gente resolveu parar aqui porque lá em Maceio a gente não sabe como é que é. De lugar de parar, você vai ter que pagar estacionamento. Porque lá na Praia do Francês já tiveram aqui recogado a gente. Ó, aqui a gente parou. Falei, vamos ligar daqui. Se a gente achar o lugar que tem, a gente vai pra lá direto e pronto. Senão a gente vai passar o dia aqui, que aqui a gente sabe que não cobra. E aí na hora de dormir de noite a gente vai pra lá. Porque a gente viu que lá onde a gente estava parado até na Barra de São Miguel, cobra estacionamento também. Só que como a gente chegou de noite, a gente parou lá, amanheceu, ninguém cobrou nada da gente. Tem que chegar de noite. Eu acho que deve ser a mesma coisa na Praia do Francês. Tem que chegar de noite, estacionar lá, como quem não quer nada, fazer a egípcia. E aí pronto, aí no dia seguinte ninguém te cobra que tu já tá parada lá, entendeu? Então é isso. Então é isso que a gente vai fazer. E lá vai ele ligar. Na reza que vai ter. E hoje o dia tá sendo oficialmente de estresse. A Lia tá estressada ali na frente, eu tô aqui. O que que tá acontecendo? A gente ligou pra loja do gás, só que... O cara que falou que o único lugar que fala que a Ré abastece, ele não tá aqui ainda, ele não tá trabalhando, daí ele não retornou a ligação até agora. A gente tá aqui na expectativa, se vai ter, se não vai ter. E a Kombi aqui, o meu vidro resolveu dar problema. Aí o Alitali, que ele foi pegar, ele pegou na mão bruta e aí quebrou. Aí eu já até tivemos uma pequena DR, porque eu já falei, cara, toda vez que você pega, você quebra. E é sempre o meu, ao invés dele quebrar o lado dele, não, ele quebra o meu lado. E aí, já tivemos uma pequena DR aqui e tamo aqui, né, pra ver se conserta ou se não conserta. Ah, e conseguimos chegar no centro de Maceió. Chegamos aqui, estamos já estacionados aqui, a gente veio pra cá porque resolvemos vir, porque lá o caminhão tava todo passando colado na Kombi, sabe? Aí o cara demorou pra atender, a gente queria, tipo, resolver lá, que aí a gente já vinha direto na loja do gás, já fazia isso e depois estacionava aqui. Só que acabou que ele demorou, a gente já estacionou aqui de vieta no lugar que a gente vai dormir, provavelmente, não sabemos ainda. E aí, tamo esperando, gente. Mas hoje tá sendo de estresse o dia. Tem um pouco que não tem um dia de estresse, né, tem que ter um dia, né? Quer ver como que olha, ele tá puto? Mas quando eu for gravar, ele vai fingir que tá tudo bem, tá vendo? Porque ele é desse, ó. E aí, Alessandro? Hum? Bravo? Não, né? Tudo certo, né? Nem um pouco bravo, né? Nem um pouco, né? Ó. É um pouco. Quebrou o meu negócio e ele tá estragando tudo em volta. Eu tô brava da vida também. É porque antes tava soltando, porque isso aqui tinha perdido a molazinha aqui, que faz ela não deixar de correr. Aí eu até tive a brilhante ideia de passar uma super. Aí colou, mas colou pra sempre também. É, e aí quebrou o negócio ainda. Se não tivesse quebrado, tá tudo certo. Aí é isso. Tamo aqui, e pelo visto o vidro vai ficar aberto pra todo sempre. Não, fechado. Aqui dá pra fechar. Ah, nesse calor do Nordeste tu não vem com essa não, filho, porque eu não vou aguentar. Vou morrer. Ah lá, era só ter deixado eu fechar. Dele, ó. Ele não quebra. Ele quebra o meu. Tem que ser o meu, entendeu? O escolhido. Tipo, escolher não pode ser o meu, né? É, pois é. Aí desconta a raiva no meu vidro. Ele conseguiu tirar, só que adivinha. Ele vai colar a outra que a gente tem com a Alma Super. Não aprendeu a lição ainda. Bom, eu tentei parafusar já milhares de vezes, e mesmo assim continuo correndo. Então, mas não é só assim. Ele vive a base de Alma Super. Nem dá pra ver o buraco. É, ele fez... Dá pra ver sim, olha aqui. Ó aqui, ó, ó. Ó o buraco que você fez. A rede assou o meu negócio. Tem problema, não? É, pois é. Tem problema pra mim, é feio. Ô, Deus. Até no parafuso ele passa cola. E adivinha, trocamos de lugar. A gente já tinha botado até a redinha pra deitar lá. Só que aí começou a passar uns planelinhas, uns nó, e aí passou uma pessoa que falou que não era muito seguro parar ali. Enfim, trocamos de lugar de novo. É pra lá. É pra lá. E aí agora, a gente está estacionado aqui. Na orla, deixa eu mostrar rapidinho. Vou dar um sate abraço. Aqui é a nossa combi, a praia tá lá. É azul que é uma beleza, tá? Azulzinha, meio esverdeada. É. E aí a gente trocou de lugar, vamos ficar por aqui. Agora a gente está indo no mercado, como a bateria não está vivendo, ela está sobrevivendo, morrendo também, a gente vai no mercado comprar água gelada. Porque a gente não está bebendo água, a gente está começando a ficar preocupada com a nossa saúde, com a nossa saúde. Não tem água gelada, na Vila Valde. Tem que tomar água, né? É, porque a gente quer. Aqui é um pouco na Avelanda também, falaram que tinha tomada, mas eu acho que pelo visto alguém cortou a tomada. É, desativaram. E aí a gente vai pegar água gelada, que a gente agora vai beber pelo menos um litro, cada um. E aí a gente acha que é assim, nosso rinho vai sobreviver. Vamos ver. O mercado é aqui do lado, então a gente está enanando mesmo, entendeu? E aqui parece ser seguro. A gente achou bem mais seguro aqui do que lá onde a gente está. Nossa, que cadeira grande. É, tem uma cadeira gigante aqui. E a direita na Vila Silvio Carlos Viana. Olha o GPS falando com o telefone. A cadeira aqui de Maceió é gigante, a gente está parado bem do lado dela. A combinha está ali, o verdinho, não sei nem se dá para ver. A verdinha, a cadeira onda. Vamos tirar foto aqui, Lê? Tu que gosta? Ah, não. Não? Ela foi bonita, mas não... Não, não te agrada? Eu vou. Eu sou o Alê, porque ele que tem maneira de tirar foto em placa, em tudo quanto é placa, ele quer tirar foto. Eu detesto tirar foto em placa. Mas em cadeira gigante, eu acho que eu gosto. Eu vou tirar. Eu vou tirar uma fotida. Boa tarde. Boa tarde. Precisa, não? Não. E acabou que a gente não achou a nossa água gelada. Vendita água gelada. Mas cobramos um chupi chupi de 3 reais. Que é de que eu estou fazendo? Essa é nova, tomando bico. A gente está sedento por água gelada, mas não tinha. Isso aqui estava gelado, estava barato, foi o que deu para fazer. E vamos caçar ainda nossa água gelada de 2 litros. Vamos ver se a gente acha uma padaria aqui. Qualquer coisa. Dois mercados grandes não tem água gelada. Pois é. E olha o que achamos. Dois litros. E achamos nossa água. nos instalamos por aqui. A Lari já entrou na rede aqui, já ficou, já está lá de horas aqui já. Infelizmente, a gente não conseguiu achar nosso gás aqui. Procuramos, ligamos, ligamos para muitas empresas daqui da região. E... Não tem. A nossa segunda opção, que é no caso que a gente vai ter que fazer é comprar um passador de gás no Mercado Livre, enviar para um... enviar para um seguidor do viagem de casa, né? Viagem de casa. Um seguidor do viagem de casa e a gente vai ter que comprar o P13 para abastecer o P8. Aí a gente acabou que... perguntou para eles se eles querem abastecer também. Acho que a gente vai conseguir... vai ajudar eles a abastecer também com o resto do P13 que sobrar. Mas assim, gente, não teria necessidade disso porque a gente... viu que o pessoal estava tendo esse problema só fora do Brasil. A gente foi para fora do Brasil e não tivemos esse problema. Só que aqui no Brasil a gente está tendo esse problema. Até em Ushuaia a gente conseguiu. Mas tá bom, assim, pelo menos a gente já conseguiu uma solução. A gente já ligou para o cara, ele falou que vende, a gente compra, faz a transferência e devolve para ele o botijão. E é isso que faremos. Só que vamos fazer mais hoje porque hoje já está escurecendo, mas a gente pelo menos arruma um lugar seguro para o Fica que a gente gostou. Tem as árvorezinhas para poder botar a rede. E é isso. Mas amanhã a gente vai seguir mais um dia sem gás e amanhã a gente vai tentar. Vamos ver se a gente pede vizinho do negócio e aí a gente vai seguir. Hoje o jantar vai sendo vizinho, gente. É porque a gente está sem gás, então... A gente vai comer na casa do Viagem de Casa hoje. A gente já entrou na casa dele tantas vezes, mas a gente nunca filmou, gente. É verdade. Se eles abrirem a porta para a gente dessa vez, é claro. Estamos aqui esperando, sabe? Sem pressa. Sem pressa. De repente, né, a gente arruma um banquinho aqui. Vocês vão ficar aí fora, espera aí. Tem que arrumar, tem que arrumar. Foi surpresa, relato. Foi surpresa. A gente não liga para bagunça, não. Mas eles fizeram estoque de coco, pelo visto. É, foi tirando os cocos mesmo. Eita, não, mas eles são cotões. A gente pagou R$2,50. Nossa, R$2,50 está bom. Está bom. Adentrando na casa dos vizinhos. Está bagunçado, mas é o que temos. É o que temos e temos comida. Tem comida. Nossa, tem uma bola igual a mãe de negócio. Tá bom. Vai dar uma risada agora. Tem que agradecer. Bem bonito e colorido. Quem fez hoje? Eu, né? Eu fico muito feliz com isso, porque esse é o único casal que eu encontro que eu amo e que cozinha não vem. Eu quero um músico julgado. Vai inaugurar, vai inaugurar. Tava Fábio. Tava cozinhando até agora. Acabamos de jantar com nossos amigos. E hoje a gente está conseguindo vários favores. Conseguimos jantar na casa com os amigos. E agora a gente conseguiu tomar banho aqui num prédio que está em obras. Mas eles improvisaram esse banheiro aqui. Isso aqui é um container, na verdade. Vamos tomar os banheiros. E a gente vai tomar banho aqui hoje. Então, shampoo, condicionador, shampoo e sabonete. E vamos tomar banho. Banho normal. Tem um pouco a gente não tomar banho normal. Porque toda vez que a gente toma banho agora na praia, né? E aqui vai ser banho normal. Pode ficar de verdade, sabe? Ali tá bem, né? Isso aí. Vou mostrar aqui o container pra vocês. Olha que legal. É tudo de ferro mesmo, sabe? Aqui tem... Acho que isso aqui é pia. Não sei se é Victoria. Não sei o que é isso. Aí aqui, ó... São coisas. Só que tá vendo? É tudo de container mesmo, sabe? Olha, ele fez uma amizade ali enquanto a gente estava organizando a Kombi. Depois que voltamos do jantar. E daí ele que falou que a gente podia tomar banho aqui. Vamos aproveitar? Bora. Tá tirado... Vou fechar um papelzinho óbvio no aparelho aqui. Tem um geladinho aqui. Tá tirado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.